Esta é a história de um reino longínquo, muito diferente daqueles que estamos habituados. Ninguém sabe ao certo onde fica. Sabemos apenas que se esconde atrás do Val dos Sonhos, por entre as ruas da imaginação, e são poucos aqueles que conseguem lá chegar. Junta-te a mim para descobrir o lugar mágico do Reino dos Tentes! Não podes perder a oportunidade de vir conhecer as fadas mais divertidas de sempre ao Teatro Independente de Oeiras. Todos os sábados e domingos de maio, às 13h30. Vá, despacha-te! Os bilhetes estão à venda na Ticketline! Até já!